Se a palmatória do mundo escolhesse a quem castigar, você não seria o segundo, iria em primeiro lugar. Errar é humano na vida, você não pretende mudar, você é uma causa perdida, que no erro prefere ficar. Se é que você demora o mal que está me causando, você acaba comigo, o mundo nos separando, e a coisa assim continua, você nem olha pra trás. Eu que já não dou nada por mim, nem sei de que sou capaz. Se a palmatória do mundo escolhendo, Se é que você demora o mal que está me causando, Você acaba comigo, o mundo nos separando, E a coisa assim continua, você nem olha pra trás. Eu que já não dou nada por mim, nem sei de que sou capaz.